A partir daquele momento, começou a transformação da garota. Simples e doce que eu era. Pra mulher dura e inflexível que sou agora. Vitória, eu rezei tanto por você. A sua própria mãe se encarregou de transformar minha vida num inferno. Me expulsou da casa dela. E foi aí que começou meu doloroso calvário pra encontrar trabalho. Eu sofri muito. Até que jurei a mim mesma que não sofreria nunca mais. Como você está mudada? Mas enquanto você vivia na santa paz, eu tentava seguir em frente num mundo cruel, desumão. Enquanto o diabo me perseguia, você se achava à altura de Deus. O que aconteceu com a menina? Eu quero conhecê-la. Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia de onde ela possa estar. Amém.